Gosto de canal variado e muito mais, hoje vou te mostrar, ó, peguei essa espuma aqui, ó, fiz como se fosse um, eu tenho até um vídeo ensinando fazer uma outra capa, é como se fosse um colchão de cama box, altinho, ensinar como você cortar uma capa fácil, ó, só você juntar essa pontinha com essa, aí você vai chegar aqui perto, ó, dessa parte do colchão, tá vendo? E você vai vir e vai cortar assim, ó, vai vir e vai cortar assim, só que você não vai cortar tão perto aqui, você, porque você vai ter que deixar margem de costura, além da margem de costura, você tem que deixar um pouquinho mais rápido na hora de você vestir no colchão, não te dá tanto trabalho, então, um exemplo, quando você cortar um centímetro só pra costura, você corta, um exemplo, você corta dois, dois e meio, pra ficar um pouquinho larguinho na hora de você vestir no seu colchão, certo? E o seu tecido tem que ser maior, ó, tanto assim, como assim, tem que ser maior, tá? Ainda se você puder deixar ainda maior do que esse, melhor ainda, um pouquinho maior, assim, aí vamos lá, pra não ficar muito longo o vídeo, ó, você vai fazer assim nas quatro pontas e vai cortar, e vai cortar assim, tá? Sempre, ao invés de fazer um exemplo, pra você entender melhor, ó, Quando ele vir bem pertinho e cortar, ó, você vai cortar mais pra cá, vou deixar dois centímetros, tá? Então, eu vou cortar, espero que você tenha conseguido entender, vou colocar assim pra você entender, ó, aqui é essa parte do colchão, aí você vai juntar essa pontinha aqui, ó, explicar por esse lado, ó, Vai juntar essa pontinha, ó, aqui, só que você vai cortar mais pra cá, tá bom? Vou cortar, agora os cachorros resolveram latir, ó, aprendi com o alfinete, pra você entender melhor, ó, Aí tá larguinho assim, porque ele vai ficar maior, depois, quando vestir, que vai ajustar, vendo? Por isso que eu falei, pra cortar um pouco mais largo, não cortar tão junto aqui, ó, Você vai cortar essas quatro pontas, ó, pra depois costurar. Agora cortei, ó, aí fica assim, esses quadradinhos, cortei as quatro pontas, ó, Aí, ó, você vai fazer o quê? Vai virar pro avesso, vai costurar as quatro pontas assim, tá? No caso, antes, se você for virar só uma vez pra colocar o elástico e fazer a bainha, Aí você passa no overlock ou no zigue-zague, tá? Se você for virar mais de uma, você, aí você deixa, né, mais tecido. Aqui, como eu tô mostrando nesse tecido pequeno, eu não vou passar no overlock nem zigue-zague, tá? Aí, agora, eu vou juntar as quatro pontas, ó, juntar as quatro assim e volto pra mostrar. Ó. Tá vendo? Aí, ó. Bem larguinho mesmo, pra na hora de colocar no colchão, não ficar tão apertado. Aí, como que você vai fazer? Você coloca o elástico daqui até aqui. Né, como se fosse no, se tivesse colocando no lençol normal da câmera. Ó, você mede a metade, aí você vê até onde você quer, até aqui. Aí, você mede e coloca um exemplo. Aqui deu 20 centímetros, você coloca 10 de elástico, certo? Pra ficar bem puxadinho. Se você não quiser tão puxadinho, assim, tão apertado, você quiser deixar um pouquinho mais folgado, aí tá, deu 20. Aí, você coloca, vamos colocar assim, ao invés de colocar 10, coloca 12, 13 de elástico. É só pra prender. Aí, o que que você vai fazer, ó? Vai virar. Aqui, o elástico, você vai passar o elástico aqui dentro. Você costura, vou costurar e vou mostrar como que eu faço. Ó, aí já costurei aqui, aí vou colocar o elástico, ó, daqui, ó. Costura tá vindo até aqui. Aí, vou, ó, nas quatro pontas, tá? Aí, vou colocar ele, ó, assim. Aí, vou fazer assim, ó. Aí, vou prender aqui, vou puxar até aqui o final e vou prender. Fazer isso naqueles quatro pontas. Depois, eu finalizo fechando a costura, tá? Fechando tudo. Aí, já prendi aqui. Ó, já prendi aqui. Né? Nessa parte. Aí, agora, você puxa aqui, ó. O elástico, ó. Que aí, vai ficar assim na hora de colocar na cama. Aí, você prende aqui. Faz isso nas quatro partes. Ó. Agora, eu vou te dar uma dica. Quando você fizer um lençol, você, ó, passa um elástico. No caso, coloca um elástico assim, ó. Que aí, prende. Quando você colocar, vai prender bem embaixo do colchão. Não precisa estar conseguindo ver o elástico. Porque, ó. Só que é o bom em você colocar, nesse caso aqui, um elástico mais grosso. Aqueles elásticos um pouco mais grosso, ó. Aí, você prende aqui. Prende aqui nas quatro pontas, ó. Que aí, quando você encaixar no colchão, ele vai ficar preso. Que só esse assim, às vezes acontece de que ele sai um pouquinho do lugar. E assim, não. Vai ficar preso aqui, ó. Ó. Preso assim. Aí, você vai botar nas quatro. Né? Ó. Um exemplo. Vai botar aqui e aqui. Então, ele vai ficar muito preso. Aí, eu nem fiz a costura ainda. Vem. Deixa eu mostrar. Ó. Como que você vai ter que colocar. Aqui, ó. Nessa costura de dentro. Você não vê, ó. Vai pegar, vem com o seu elástico mais grosso. E vai prender aqui. Você vai prender aqui. E você vira pra cá. Prendeu aqui na hora que você for fazer a bainha. Finalizar aqui a bainha. Prendeu. Aí, você corta um pouquinho maior. Que você vai fazer assim, ó. Tá vendo? Aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Então, você... Como você vai virar ele pra cá, ó. E vai prender aqui também. Ó. Vai prender aqui. Pra na hora que você colocar na cama, ó. Vai ficar preso aqui, ó. Porque se você prender só aqui. Quando você colocar na cama, isso aqui vai ficar virando. Então, você tem que passar a costura aqui da bainha. E vir com ele pra cá. E prende aqui. E vai fazer a mesma coisa do outro lado. Né? Primeiro, você coloca ele aqui. Vê o tanto que você quer assim, ó. Você pode... Provavelmente, você vai colocar depois que você terminar a costurinha do elástico. Você vai vir, pega ele, coloca aqui e passa a costura. Aí, vira ele pra cima e vem aqui e passa a costura. Vai fazer isso do outro lado. Que ele vai ficar assim, ó. Tá? Aí, fica assim, ó. Tá vendo? Ó. Agora, eu vou mostrar, ó. Pra você como que fica do outro lado. Ó. Aí, coloquei outra capa. Que eu já tinha feito pra você ver como que fica o elástico. Aí, fica preso aqui na cama. No colchão, no caso. E não sai. No caso, você pode botar desse. Ou, então, como é um lençol maior, é melhor você botar aquele elástico mais largo. Você prende assim. Coloca esse. Aí, com esse aqui, não tem como sair da cama na hora de deitar. Aí, não fica balançado. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Dê seu joinha. Compartilhe. E se inscreva no canal. Esse canal é um canal de vídeo variado e muito mais. Até o próximo. Que Deus te abençoe. Com Deus.